1 Reis 22 registra como o rei Acabe de Israel e o piedoso rei Josafá de Judá planejam atacar os arameus, encorajados por algumas palavras falsas dos profetas. O profeta Micaías, porém, declara que os profetas estão mentindo e que Acabe enfrentará sua morte em batalha. Esta profecia é cumprida quando Acabe, que entrou na batalha disfarçado, é atingido por uma flecha aleatória e morre. Ele é sucedido por seu filho Acasias, que continua nos caminhos pecaminosos de seus pais. Apesar de ter recebido a misericórdia de Deus, Acabe não soube aproveitar a oportunidade para viver sob a orientação de Deus. O tratamento que ele dispensou a Micaías nos mostra pelo menos duas coisas. Primeira, temos tremendas dificuldades em seguir a vontade de Deus, quando a vontade de Deus é diferente da nossa. Um segundo aspecto, cuidado com os bajuladores que estão ao nosso redor, somente falando palavras para nos agradar. A nossa vida só pode ser segura quando é vivida à luz da vontade de Deus. Amigos, assim terminamos o livro de 1º Reis. Se tivermos que resumir o livro todo, poderíamos dizer o seguinte, o pecado deixa marcas indeleves no indivíduo, no líder e na nação. E ainda que haja arrependimento sincero, há também sofrimento e desperdício das boas oportunidades que Deus coloca em nossa vida. Que pela graça do Pai Celestial, você e eu vivamos sempre à luz das orientações e da vontade de Deus reveladas aqui na sua palavra. Logo depois, então, amanhã, vamos começar o livro de 2º Reis. Bençãos do Pai Celestial para você.